Salve galera, vamos que vamos, mais um videozinho da nossa série Vale a Pena, tá? É a sériezinha onde eu jogo uma partida com o herói, eu faço, mostro a buildzinha que eu utilizei e a buildzinha que eu acho que é a melhor, tá bom? E eu digo se o herói vale ou não a pena, baseado aí na minha opinião, tá bom? Lembrando que esse vídeo eu estou jogando na sessão 32 e no ano de 2024, se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, pode ser que o Leo tenha tomado alterações, os ITC tomaram alterações e o meta tenha mudado, ou não, ou ele pode estar a mesma coisa ainda, tá bom? Mas, vamos falar aqui do Leo atualmente, tá bom? É um boneco que a galera do meu chat gosta muito e às vezes pede pra eu jogar bastante aí, tá? Então por isso que eu estou trazendo o Leo Mord, tá bom? Então, vamos lá! O Leo Mord é um herói galera, que há um ano atrás ele estava meta ban e eu tinha muita afinidade com ele, eu gostava muito de jogar em trio, com o Dust e a Clara, tá? Quando a gente jogava trio, não jogava PT ainda, tá bom? E era um herói que eu gostava bastante, né? Ele estava muito mais forte do que ele está hoje, tá galera? Hoje em dia o Leo, ele, né? A gente vai ver aí como é que ele está, mas ele estava muito mais forte, ele estava meta ban, né? Hoje o Leo nem meta ban é mais, então ali a gente manipulava os bans ali e tal, e aí ele passava de vez em quando, e era muito legal, tá? Mas, em suma aí, vamos ver o Leozinho como é que está, tá? Enfim, a build dele é o caçar, aí a gente usa aqui, ó, aceleração quântica, caçador experiente e agilidade. O ataque básico do Leo é forte, tá? E aí acaba que a aceleração quântica é interessante na hora da fight, que você dá um ataque básico e ganha velocidade de movimento. E tem gente que usa benção selvagem aqui no segundo slot e eu não gosto, tá galera? Eu prefiro o caçador experiente para farmar mais rápido e eu utilizo o emblema assassino. Essa é a minha configuração de emblema e feitiço para o Leo, tá? Sempre na jungle, o Leo não presta em outra lane. E de build, cara, tá bom? Ah, buildzinha do Leo, eu estou fazendo bota de defesa mágica pela resiliência, tá? O Leo é meio counterado pela resiliência, não, por controle, tá? De first item aqui, eu estou fazendo ataque do caçador. Logo em seguida, cara, eu estou fazendo a alabarda dos mares, galera. A alabarda dos mares, além do corta cura, tem um dano adicional contra heróis inimigos com HP maior que o seu, né? Com a HP adicional maior que o seu e ele dá um pouquinho de velocidade de ataque. Como eu disse, o ataque básico do Leo é forte, tá? Então, às vezes, vale a pena aí. Depois, logo em seguida, eu confronto pelo roubo de vida híbrido, né? E também pela passiva de usar uma skill e um ataque básico, que vai dar dano real. Aqui é o rugido maléfico e, por último, o imortal, tá, galera? Essa é a buildzinha que eu estou fazendo no Leo atualmente, tá? Tem outras variantes, dá para usar machado de guerra, tá bom? Ó, a galera está usando aqui a alabarda dos mares. Dá para não usar confronto, né? Usar a lâmina do desespero também. Mas a minha buildzinha é essa, tá, galera? Então assista a partida aí e eu volto aí com a minha opinião completa. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados e, é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá. Minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E, por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. Só foi difícil porque eu tô solo, mano. Ainda é bot, né, cara? Ainda é bot. Se tu focou alguém, não vai ser um treino, não vai nem ser bom. Mas eu sou muito ruim de fã, provavelmente eu vou perder de novo, velho. Cara, eu não mudei o HOD lá na minha conta, velho. É impressionante, cara. Eu não aguento mais. Quer notar em algum lugar, tipo assim, na minha cara. Começou por onde, Rafa? Você tá de zoeira com a minha cara, velho. Red. Matou Ragna. Eu sou inventível. Matou, matou. Se eu vou morrer pra essa daqui, eu só vou trollar ela. Ah, purificar. Não limpa minha lane. Não, 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 limpa aí, limpa aí, limpa aí. Limpa aí. Quer vencedor, Gabriel? Você não pode sair. Já começou o jogo no modo mais bambístico possível. Ah, o Akai não sai daqui, velho. Por que que ele sairia? 11 segundos pra mim é útil. Eu vou fazer meu head aqui subir, velho. É, eu vou subindo também. Só esperar o desse power. O juramento de um cavaleiro transcende a vida e a morte. Bora, bora, bora. Meu de Deus, conferência aqui na minha linha. É, bicho. Eu mantive meu juramento 1, quebrei. Poder desmitir se tomar ela pra volta. Agora tremam! Ah, e o Gamehara revelou que eu tava na... Deu uma honra ter morrido nessa cidade magnífica. Agora tremam! E resiste! Saúde suas poções! Não vocês, Paranis! Ui! Saúde do Matório! Morri! Vocês são inimigos da CLT! Eu sou o Invencível! Meu de Deus, o Karu vai expirar e não morre mais. Last time que eu nos põe. Aí não, Gamehara. É que você? Eu já sabia que eles estavam ali, Gamehara. Não é possível. Vamos. Uh! Fui trabalhar. KKKK. E aí, Rafa, como é que tu tá meu nome abrindo? Morra-o! Uma causa maior me mantém longe do campo de batalha. Saúdos suas poções. Não você, Paranis. Pelo juramento! Agora tremam! Não deixe o medo reinar. Morra-o! Bem, Man. E você é meu nobre? Tô bem também. E aí, Samy 3. Tem 3 de amassado, filho. Agora tremamos! Trabalho não, leque. Félix, como é que tá meu nobre? Leste que me levou. Peguei o Laga. Vou fazer a luta. Vamos buscar não, Monengue. Os dois saíram com nada de giro, o cara ficou com o buraco da lua, não tem que sair. Eu peguei um buff, um kill. Só do que tem que ir do nerf muito grave. Ele perdeu tempo de controle. Nossa, quase que eu mato o Moskov ainda. Ou você não vai ter seu tempo e minha linha. Eu sou o Invencível. A coisa que fala é que eu sou o Invencível. O que é que eu sou? Eu sou o Invencível. Eu sou o Invencível. Eu sou o Invencível. E aí e a saiu da última no parâmetro ele tinha pedido E aí o exame salto 32 por cento E aí E aí Bate não, velho Vocês são malucos Quase vocês me matam, velho Tinha que ser o game errado Meu Deus, o Akai jogou muito agora Ele literalmente se matou Mano, o Moscov Boa noite, pai Oi, evita a luta desnecessária aí, tá bom? Vou limpar o toque Oi, você vai tentar lutar o Tigreal Cara, é bom Para proteger você Para proteger você Nossa, salva a rei Não vou fazer, mano É um Moscov, esse Moscov está imenso Agora tremam Ah, ele não vai deixar, mano Desgraçado Bora Lord, né? Olha ele aqui Ah, game raro Porra, pelo menos pela honra, né? Pela honra ter feito um Savage não oficial Caralho, na moral, game raro Ô, game raro está fora, mano Vou tirar ele tirando prata ou não Caralho, muito lixo Eu estou sem smite, velho Eu estou sem smite, velho Meu de Deus, game raro quase me mata puxando o Gloo Vou sair, velho Não tem como não, ô Rafa É, eu já estou morto Ah, como é que ele sabia que eu estava aqui, velho? Agora tremam Não bate nele, velho Não bate nele, não Meu deus, cara Ah, o game raro jogou bem ali Mas é que eu não sabia que ele ia lutar Não sabia que ele ia lutar, mano Caralho, velho A razão que eu queria não dizer Agora vamos lá O AK está sem luxo Ué, cara Depende de quanto dinheiro tu tem para gastar, né? Se tu quiser um celular normal bom Vai de S23 Ultra aí logo O melhor celular que tem da Samsung aí, high-end A morte não deterá-me à vontade A morte não deterá-me à vontade Vê o juramento Agora eu protejo o Hidwork eternamente Agora travel Tinha um XP da Los Langues Atualmente a gente nem tem Eu tenho que armar um XP, velho Tinha um XP, velho Tinha um XP da Los Langues Atualmente a gente nem tem Eu tenho que armar um XP, velho O que eu achei que estava faltando era mid Não, o Dust faz mid, pô O Dust joga pra caralho de um ovário e farames Me puxaram pro domínio Já era Perdemos, né? É, tem como não, nossa O game é raro, pegou Parando pra cauterar o Blue e não sabe cauterar o Blue É, mano, eu não vi Eu não vi o game raro deletando o Blue Nenhuma vez ali, velho 15 de nota, mano Pior que o Semitriz também, tá maluco, hein? Porra, Semitriz Esse boneco aí joga sozinho, cara Bem, galera, já entregando logo de cara aqui pra vocês Depois da partida, na minha opinião, o Léo Não vale a pena, tá bom? Na season atual No meta atual, tá? Nós em níveis altos Em níveis realmente bons, tá, galera? Os soldados que estão meta Como Martz e Guinevere Fazem full tank Tá bom? E por que que eles podem fazer full tank? Porque o Martz, ele dá dano mesmo full tank A Guinevere também, tá? Mas o Martz mais Mas o principal é Eles têm um pouco de controle A Guinevere tem muito controle E o Martz, ele tem um controlezinho Ele tem imunidade na dois Eles têm recursos O Léo não se faz full tank no Léo Não dá pra fazer Léo full tank Ele não tem kit pra fazer full tank Né? E nisso, pra você dar dano Você tem que buildar full dano No Léo Morde Tá? O que faz com que o herói Seja muito limitado Já que ele é parado Muito facilmente Por qualquer controle E hoje, galera O meta é muito com controle Tá bom? Infelizmente E outra coisa Ele tem um late game ruim É por isso que ele não funciona Tá bom? Porque os heróis full tank Late game Eles fazem alguma coisa Tá? Os heróis full dano No late game Nem tanto Tá bom? O Léo especificamente Nem tanto Tá? Soldados que eu tô falando Tá, galera? Soldados full dano Late game Não prestam tanto Como ele tem um late game ruim Tá? E Só tem uma ocasião Que ele é muito bom É você pegando Duas, três kills ali Logo no início E ele tem capacidade disso Tá? O Léo, o gank dele É legal Tá bom? O invade na jungle dele É legal O engage dele É o engage legal Mas se der errado Já era, cara Tá bom? E ele só vai funcionar Pra valer Nossa, o Léo Vale a pena Se você ficar fidado no início Pegar duas, três kills ali Até os seis minutos de jogo E tiver com um farm impecável De igual pra igual Ele não tem tanta expressividade Ele não é ruim nem bom Tá? E late game Ele decai muito mesmo Tá, galera? Então É por isso que na minha opinião Não vale a pena o Léo Se você gostar muito do herói Pode ir sem medo Que ele não é um herói horrível Sabe? Um saber da vida, né? Onde o saber só presta contra Funnyling Basicamente Não, ele não é Ele é um boneco que Ele é usável na minha opinião Por que eu falo que não vale a pena? Porque tem opções melhores Tanto pra você carregar solo Quanto ali pra você jogar Em níveis mais altos Tá bom? Então A minha opinião sobre o Léo É isso Ele é um herói usável Quem gosta de jogar Ok Mas tem opções melhores E ele é muito limitado No meta atual Beleza? Me desculpa por aqui Se você gostou Deixe seu like Escreve embaixo Pra não dar aquela força Mas é isso Um forte abraço E fui Tá procurando uma forma De comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Então não esquece de dar like Nesse vídeo E de se inscrever E é claro Me seguir em todas as redes sociais Todos os links Estão na descrição E é só